E aí mano, hoje eu tô aqui de volta no MW2 e sinceramente eu tenho jogado tantos games que eu me esqueci que lançou uma sniper nova no COD, então no vídeo de hoje eu vou upar ela, só que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais focado em highlights, faz tempo que eu não faço vídeo assim, etc, então eu vou ficar jogando um bom tempo com ela, aí depois eu faço um vídeo bem completo assim com várias highlights, mano, tenta separar só o fino do fino, só as plays bem gostosinhas, etc, eu testei ela na partida customizada, eu criei uma classe muito gostosinha, então eu vou upar ela até eu criar aquela classe, Essa é a sniper com mais variação de classe diferente que eu vi no jogo até agora, não dá pra criar muitas classes diferentes, inclusive se vocês quiserem que eu criei essa classe aqui, eu faço um vídeo com ela, comenta aí, também é bem interessante, só amassar geral e fazer os caras chorar T Maurço, desculpa, 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 desculpa… Caramba, não sei... Combou?! Oh,keit, desculpa! Sai! Ninguém não adianta matar não meu irmão tem que fazer objetivo sai lixo o que é que eu tô te amassando meu Deus o cara faz parte do mapa o cara jogando para desgraça tirando foto o que é que eu tô te amassando meu Deus o cara faz parte do mapa Tá bom, tá bom, meu irmão. Não tem inimigos na zona. Oi. Káassassassassssss. Eu tô finalizando o jeito que eu tô aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Sai, lixo. 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 O cara tava invocando o espírito dos ursinhos carinhosos pra mim buscar, mano. Depois que eu xinguei esses caras, não foi nem nada demais. Eu só falei, sai, lixo. Eu fui reportado e o jogo detectou o que eu falei no chat de voz e eu fui banido do chat de voz. E agora eu não escuto mais ninguém no chat de voz. Meu Deus. Mano, como pode, cara? Como pode um sistema desses, velho? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu tô literalmente banido, velho. Meus amigos escutam o chat de voz, os caras me xingando, mas eu mesmo não escuto ninguém mais. Top demais apenas. Eu sou. Eu tô cego. É fogo que eu uso um perte pra me proteger da flecha E eu tomo a flecha do mesmo jeito que o cego Ai, ai, mano Olha Mano, esse sniper é muito Não, 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 não Nossa A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, eu tô sentendo um estilo insano, velho. Mano, eu tô sentindo 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 um estilo insano, velho. Mano, eu tô sentindo. Mano, eu tô sentindo um estilo insano, velho. O que é isso? 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 O que é isso?